Olá galerinha! E aí galerinha, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui com o papai. Fala aí! E a gente está aqui, porque a gente está indo no shopping e a gente vai comprar o presente de dia das mães da mamãe. Mas Nuda, eles sabem que amanhã é dia das mães? Gente, amanhã é domingo, dia das mães. Então, um super beijo para a mamãe. E para todas as mamães que nos assistem também. Sim, sim. E galerinha, uma coisa que eu quero falar. Olha o meu cordão que seria da mãe, porque no meu colégio eu passei a festinha do dia das mães. E olha o cordão, tem uma foto minha, mas como eu amei, eu peguei emprestado. A Duda pegou da mamãe dela, não deixou a mãe dela usar. Então, a gente está partindo para ir para o shopping agora para fazer um desafio. É? É. Não era comprar não? Então, mas aí comprar a gente vai ficar sem graça. Aí nós vimos em alguns canais, como a gente, óbvio, a gente assiste muito o YouTube também, um desafio super legal. Principalmente eu. Nós assistimos aonde, Duda, esse desafio? A gente já sou super, super legal. Na Juliana Baltarini Kids Fan, a gente achou, tipo, uou, muito legal. Muito legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, nós vamos pegar, né? Vamos sacar 100 reais. 100? E nós vamos procurar... Não, filho, é para a mamãe. Aí vamos procurar, com 100 reais, um presente para a mamãe. Óbvio que eu acho que a gente vai comprar errado, porque a gente não vai acertar sem a mamãe. Mas a gente vai tentar, né? Sim! Vocês acham que a gente vai conseguir? Eu acho que a gente vai. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal. Então, bora lá, carinho. Galerinha, então, a gente já está aqui. Dá oi, papai. Oi! E agora a gente está subindo. Vamos lá, a gente... Vamos ficar meio perdido no shopping, né? Porque normalmente a gente não vai no shopping sem a mamãe, né? Então, acho que a gente vai ficar meio... E, gente, se eu estivesse a mim filmando e filmando só a camisa do papai, é porque ele é muito alto. Vou andando assim, ó. Ele é um gigante. Aí, vamos procurar. Duda, ó, eu já achei aqui que a gente tem que... A mãe gosta de... Vamos entrar numa livraria. Livraria! Não, não, Duda, não, Duda. Por favor, eu preciso comprar... Eu preciso comprar o diário de uma garota nossa. Eu vou pular e já terminei de lá dois. Eu sei, mas não é dia das crianças. É dia da mamãe. Então, depois que a gente terminar... Então, a gente está passando em frente a uma loja de sapato aqui agora. Vamos entrar para dar uma olhada se a gente acha um sapatinho, alguma coisa para ela. Tem que ser dentro daquele preço, né? Gente, porque eu acabei de ver uma livraria. Eu não posso entrar lá dentro, porque é o presente da mamãe. Duda, vem cá. Eu não sei se a sua mãe gosta, mas aqueles sapatinhos ali são bonitinhos, está vendo? Olha aqui que bonitinho. Eu esqueci, mas eu só lembro o Piu-Piu. Ah! Só que eu acho que minha mãe vai gostar, né? Eu não sei também. A gente tem que lembrar que a gente tem que segurar o preço, né? Chinelo! Chinelo, pá, só que eu comi todos. Só que eu comi todos chinelo, né? Só que eu comi todos chinelo. Sabe rasteirinha? Ela tem rasteirinha, mas acho que chinelo. O que é bom? Sandalinha, 19,90, ó. 19,90. Filma ali para ler. 19,90. Olha essa. Essa é a sapatilha que a gente está olhando. Essa aqui. Olha, posso pegar e mostrar? Pode. É essa que a gente está vendo. Aqui já vemos uma boa rodada na loja. E a gente conversou aqui e a gente acha que a gente vai levar essa sandália ali, ó. Primeiro porque o preço dela abaixou. Ela está na promoção. Não, a gente vai levar a preta. Não, a gente vai levar a preta. Primeiro ela está bem, ó. É uma dessas aqui, ou a azul, ou a beija, ou a preta. O preço dela abaixou, então a gente está achando que é melhor levar a preta porque o preto a gente erra menos, né? Sim, minha mamãe gosta bastante. Ela tem bastante roupa preta, chinelo preto, então a roupa é quinta. E o preto combina com tudo, Duda. É, né? O Duda, você está linda. Olha o look da Duda, gente. Gente, olha o meu tênisinho. E ele é todo colorido. É tipo, bem a minha cara. A minha cara não muda, tá vendo? Então vamos lá, Duda, eu comprar isso aí pra ela? Vamos. Ai, pai, pai, pai. Também tem uma coisa que ela gosta muito, muito. Que é maquiagem. E a maquiagem que ela usa é blush e lápis de olho. São as únicas coisas que ela usa, porque o resto, tipo, batom a gente tem bastante, a gente comprou até. Então eu acho que blush, lápis de olho, ela vai gostar bastante. Gente, você não olha pra câmera que eu estou olhando pro pai. Então é isso. Decidiu aquele sapatinho preto pra começar. Lembrando que a gente tem R$100, não é isso? É, R$100. Bem difícil. Vamos lá. Então vamos lá comprar esse e daqui a pouquinho a gente volta. Sim. Enquanto esperamos na loja, a Duda fazemos arco. Olha, galerinha, é esse que a gente perdeu. A gente não sabe se a mamãe vai gostar. Tomara que ela goste, né? Então vamos lá pagar? Sim. Vai dar oi. Pronto. Compramos o primeiro. Primeiro presentinho comprado. Então agora é só a gente colocar lá no vídeo. A gente vai colocar aqui quanto que sobrou pra gente gastar. Vai estar no vídeo aí. E aí a gente comprou agora o restante. Vamos lá. Eu acho que se a gente comprar blush e lápis de olho, ela vai gostar. Porque tipo, as únicas coisas que ela usa de maquiagem é blush e lápis de olho. Galerinha, faz cinco dias e quatro horas. Não é, pai? Cinco dias e quatro horas. Porque a gente tá rodando no shopping e não acha nada. Nada. Simplesmente. Quer dizer, a gente não é que a gente não acha. A gente não tá sabendo escolher, né? É. É muito difícil comprar presente pra mamãe assim. Sem a mamãe, né? É. O carrinho andando sozinho, gente. Vamos tentar... Caraca, cheiro ruim. Pai, pai. Tem aquelas castanhas, coisa que minha mãe adora. Ela gosta então, mas as castanhas a gente pode deixar pra quando sobrar o... Se sobrar o vingeiro... É cheiro de castanha no ar. Ah, cheiro de castanha rolando no ar. É aqui mesmo que a gente poupa a castanha. Aqui mesmo que eu levei um tombo. É, foi aqui mesmo que você levou um tombo. Bem triste essa lembrança. Ela até que tava precisando de perfume, mas eu acho que... Porque ela fica roubando o meu. É, mas olha o preço. Eu acho que não, né? Claro. Ih, tá muito caro. Não vai dar, não. Olha isso. É, eu acho que não, hein? Não. É, é melhor não, hein? A gente tá muito parecendo. Tá muito caro. Todos estão. Quantos dias? Um absurdo. Então vamos... Vamos comprar um pouco mais pra lá. Gente, é só um perfuminho. É só um perfuminho. Agora a gente tá aqui em mais uma loja. E não tem lápis de olho e só tem uma cor de blush. Que é o meio marrom. E a gente tá olhando aqui perfume. Tem o da Capim. Então, galerinha, aqui agora acabou o blush. Não. Só tem uma cor de blush e só tem um. E acabou o lápis de olho. É? Então, a gente tinha pensado, Guido, não é? É de ver o blush, né? Olha aqui, só tem essa cor de blush. E lápis de olho deu final. 30 reais. 30? Só um blush? E os 20 que a gente gastou já vai metade do dinheiro que a gente tem. E aí a gente vai ter 50 reais pra poder gastar numa blusa ou numa bermuda pra somar. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai lá na loja que a gente sabe que ela gosta de roupa. E vê lá uma blusinha e uma bermuda. Aí dependendo do que ela gostar, a gente volta aqui. Pode ser. O que você acha? Dependendo do que ela gostar. Não, não do que ela... Porque a gente vai olhar lá e vai ver assim. Ah, a gente acha que a gente gosta que ela vai gostar dessa aqui. A gente acha que ela vai gostar dessa aqui. Aí a gente vai e volta. Então tá bom. Pode ser? É porque se sobrar algum dinheiro a gente volta e compra. E compra o gosto. Porque eu adoro esses frutos que tem essa aqui. Então vamos lá. É tão legal apertar se eu pudesse ficar ali o dia inteiro. A gente tá indo na loja de roupa que a minha mãe gosta. E depois a gente pode lanchar, né? É, depois pode. Porque eu tô com fome. É muito no final. É muito no final. Eu acho que a sua mãe tava precisando de uma bermudinha. Outro dia ela falou comigo. Nossa, tô precisando comprar uma bermuda. Bermuda não, short. Ah, short bermuda mesmo. Ou blusa, né? Algumas horas eu esperando. E a Duda já tá cansada de rodar no shopping. A gente rodou pra caramba. A gente agora tá na loja que a gente sabe que a mamãe compra de vez em quando, né, Duda? Vocês vão pensar que a gente é louco porque a gente não gravou tudo. É, mas não dá pra gravar tudo porque senão ainda mais que fica tremendo... Ainda mais que fica tremendo, então a gente foi filmando o que deu pra filmar, né? E agora a gente veio ver aqui o que, Duda? A conta pra eles. Short. Hã? Short ou blusa. Short ou blusa, né? Não, mas eu acho que a gente tá mais pra bermudinha mesmo, né? Aí o que a gente fez? Pediu a menina vendedora, né? Sim, a gente vai comprar... A gente vai tentar ver se tem um short, uma short, um short ou uma blusa. E aí, Duda? Galerinha, difícil porque o short tá 70 reais. Isso, e aí a gente vai acabar com praticamente todo o nosso dinheiro. Aí só vai ter de 10 reais. Não dá nem pra comprar uns amendoinzinhos que minha mãe gosta, uns castanhos que ela gosta. A gente comprou só, só um sapatinho até agora. A gente queria pelo menos tentar comprar um look completo, né? Tipo uma bermudinha, uma blusa. Sim. Vamos tentar outra loja, né, Duda? Vamos, mas pra ver, se a gente não achar, a gente volta aqui. A gente compra pelo menos a bermuda, a gente sabe que ela gosta. Então vamos lá. Então vamos lá. E eu tô com sono. Cansada. Cansada. Perno doendo e com fome. Meu Deus. E vamos lá. Galerinha, passando aqui na frente da loja, eu achei que essa loja aqui que tá na promoção e a mamãe da Duda adora esses vestidos que tão ali na promoção e aquelas blusinhas. Olha, 39,90. Sim, então vai ficar muito... Aí o que que eu pensei? A gente pode passar ali e ver se a gente achou alguma coisa, Duda. O que que você acha? Sim. Ai, meu Deus, meu cabelo prendendo brinco. Brinco não. Não. Não, não. Isso aí. Então, já que aquela bermuda lá tava... 70. 70? E, gente, de acabar com todos os dinheiros. Se a gente achar um vestido... Se a gente achar um vestido a 79, a gente consegue. Tipo, vai ser a sandália, peraí. A sandália e o vestido. Então vai ficar, tipo, basicamente um lucro. Um lucrozinho completo. É. Ainda vai sobrar 10 reais. Não, o que não? Vai sobrar um pouquinho. Não, a gente tem... Aqui foi 20. 20. Isso. A gente pode gastar até 79. Ah, vai ficar 99, então. Vai dar só um real. É. Vai dar certinho o dinheiro. É. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. E depois a gente volta mais pra falar com vocês se a gente preferiu a bermuda ou os vestidos. Não, a gente vai filmar a gente escolhendo os vestidos. É? É, ué. Então vamos lá. Olha, tem esse vestido aqui. E esse, que é muito parecido. A cor é bem parecida e a estampa. Ó, e aqui atrás ele é assim. Muito bonito os dois. Gente, cadê a Duda? Adivinha onde a Duda está. Duda! Aparece aí, Duda. Eu faço isso em toda loja que eu vou, não é verdade? Vamos fazer isso. Parece que você está entrando no mar, ó. O novo filme, Comédia de Hague. Galerinha, se eu contar, vocês não acreditam. Isso aqui não é um vestido. E sim uma saia. Uma saia. A vendedora acabou de explicar pra gente que isso é uma saia. Eu jurava que isso aqui era a alça do vestido. E ela me falou que era pra prender, pra prender no cabide. A gente não entende nada de ruta. Triste. Nós continuamos na nossa saga. Vamos achar o presente, né? É, tomara que a gente consiga achar. Vamos achar. Gente, não tem nenhum banco. Eu estou sentada. Basicamente. Onde está o maniquinho? Ah, mas você cansa muito fácil também. Você cansa toda hora. Caraca, mas a minha perna está doendo muito. Então vamos procurar, vai. Pausa aí e vamos procurar mais um pouco. É, a gente tem muita opção de vestido e saias que vocês podem se confundir com vestido. Então a gente vai terminar aqui e depois a gente volta. Sabe que cara é essa, galerinha? É a cara de como é difícil escolher presente pela mamãe, né, filho? Na verdade a gente acha um monte de vestido, um monte de coisa. Mas a gente nunca tem certeza se ela vai gostar. A Duda está cansada já. Rodamos muito. E aí a gente fechou. A gente comprou um vestido e um sapato. E aí a gente pode comprar um diário de uma garotona popular sim. Porque, gente, eu só estou lendo esse livro. Então se vocês quiserem me enviar alguma coisa na caixa postal, pode me enviar diário de uma garotona popular. A gente gastou R$20. E esse custa R$19,90. A gente gastou lá. E agora o vestido aqui está R$79,90. Aí vai ficar R$99,90. Não, vai ficar um pouquinho menos. Mas, enfim, vai dar quase R$100. E, galerinha, a gente já escolheu o vestido. E é esse aqui. E aí, galerinha? A gente espera, então, na que ela goste, né? Sim. Então tá bom. Vamos lá. É, então a gente vai comprar e depois a gente já mostra tudo, todas as coisas, por causa das duas, né? Os dois presentes que a gente comprou. E a sapatilha que a gente comprou. Galerinha, então a gente já comprou o sapato. A gente já comprou o sapato. E a... O vestido. E a roupa. E o vestido. E o vestido. E eu ainda ganhei o cartãozinho da loja. Que nesse cartãozinho a gente vai escrever, né? Uma frasezinha bonita pra mamãe, né? Então vai ser eu e papai, né, papai? Isso, vamos juntos. Aí você abre assim, ó. Aí você vai escrever, mãe, te amo. E eu vou escrever um bilhetinho bem bonito pra ela poder... Isso aí. Então, galerinha, é a sua língua. Ô, Duda, rapidinho, rapidinho, desculpa. A gente vai pedir pra ela vestir, não vai? Claro. Quando a gente chegar em casa, ela vai vestindo. E eu acho que ela vai gostar, porque eu fiz uma ótima escolha. Eu e papai, né? Então fechamos, né? Isso aí. Fechamos uma sapatilha. E um vestido bem legal, ou seja, um look completo. Sim, né? E deu tudinho certo. Saiu por R$99. R$99 e um pouquinho, quase R$100. É, então... Uhul! Missão comprida! Então beleza. Valeu, galerinha. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, Clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.